Aqui, né, nossos amigos do Mordef, cansado pra caralho, e aí, mano? Cansado, bem cansado, muito cansado. A galera agitou aí? Agitado, foi legal, foi legal, valeu a pena ter vindo. Deu pra ver pelo pó da rabiola que tá o nosso amigo aqui. Só na aguinha? Só na aguinha, é, é o jeito, né? É idade, é idade. Pois é, eu sinto esses efeitos da idade, mas tá aí os nossos camaradas aqui, o Borbo e o Vlad. Pratos bonitos, dá uma filmada aqui no prato. Pratos bonitos, dá uma filmada aqui no prato, bem trabalhado. Com certeza, é um trabalho muito bonito. Um modelo novo que saiu aí, só na Dinamarca. Só na Dinamarca, e aqui em Araraquara. O que você tá achando aí do Araraquara Rock? Bom, um ant explodiu de gente, muito legal o show do Corzios, principalmente, e hoje o Biohizer. Ó, promete, hein? E o Mordef, como que foi o desempenho? Foi bom, Vlad? Foi bom, foi bom, foi legal. Não tivemos muito tempo de palco, foi rápido, só 30 minutos, mas acho que deu pra passar o recado, legal. A galera agitou, né? Legal, boa, tamo divulgando o CD Robotic Dreams aí, a galera parece que curtiu a primeira banda, mas a galera delirou, hein? Valeu! Valeu a pena ficar 10 anos parado pra voltar aí e mandar ver, né? Ah, valeu, cara. Aí é mais com os caras aí, né? Um já é avô, o outro se formou em doutorado em geografia analítica de Jerusalém. Logística pedofílica e por aí vai. Com certeza arcaica e medieval do século XV. Subcutânea. Subcutânea, com certeza. Bom, esses são os caras do Mordef. Vocês viram pelo som e pelo show que foi foda. Não tem outra palavra, mas foi foda. E salve, Jorge! Hoje, nosso grande amigo aqui do Araraquara Rock, mais um ano, a gente tá aí enchendo o saco, cara. E aí? Não, vocês são sempre bem-vindos. Primeiro, vocês não enchem o saco. O pessoal de Rio Claro são parceiros históricos aí do festival, vocês estão sempre cobrindo. A gente tem muito o que agradecer da cobertura do ano passado, esse ano de novo aqui com a gente. E tá aí, ó, Mordete rolando, daqui a pouco tem garrafa vazia, que é de lá também. E no final vamos ter Bailhasa de hoje encerrando oito dias de maratona de rock and roll, que muito nos orgulha de fazer, não só pra Araraquara, mas pra toda a nossa região. É isso aí. Conta mais um pouco desse trabalho aí da Fundarte aqui em Araraquara. Vocês estão sempre envolvidos nos lances de cultura, né? Sempre organizando shows. Teve a virada cultural paulista com o Manu Tchau, com vários shows também. Como é que é essa organização de vocês aí? A gente tenta fazer sempre aquilo que o nosso prefeito Marcelo Barbieri determina, a determinação do César Aiello. Tem também a Secretaria de Cultura da nossa Secretaria, o Zânio Andrade, que tá gozando de merecido as férias esses dias. E a gente tenta fazer o quê? Tenta colocar a nossa estrutura, que é maravilhosa, de espaços culturais, de artistas, à disposição na nossa população, trazendo sempre qualidade, trazendo sempre gente de primeira, trazendo sempre muito respeito, tudo de graça, sempre, pra que Araraquara possa estar se consolidando como essa referência cultural que ela tem se transformado. Com certeza já virou meio que um polo da música aqui até, né? Porque já teve a virada, tá tendo Araraquara Rock com Biohazard, cólera, teve Angra ontem, teve Angra, teve Corzos, que foi uma emoção, assim, pra gente. Sou fã do Pompeu de quando eu era moleque, sabe? E o cara oferecer B4Lice pra nossa comissão, como ele fez ontem, foi motivo de muita honra pra gente, motivo de muita honra tudo isso que tá acontecendo. É um festival de nível internacional, feito com poucos recursos, com muito amor, dedicação e o resultado é casa cheia todo dia. Com certeza. Bom, tá de parabéns a Fundarte, vocês aqui, cara, estão representando mesmo. Puta tranco louco, os caras tão mandando bem. E a galera de Araraquara e do estado de São Paulo tem muito que agradecer a essa galera da Fundarte, é ou não é? Rock and Roll! É, isso aí, mano, vamos lá. Olha só, galera, a gente encontrou nossos camaradas do Sem Manutenção aqui de Araraquara. E aí, brother, como é que tá? Vamos fazer toda aquela baboseira que faz quando se encontra. E aí, como é que tá essa expectativa pro Araraquara Rock 2010? Olha, cara, a última noite, na minha opinião, é a que mais promete, cara. Particularmente é o tipo de som que tá mais peculiar, mais que eu gosto, assim. O Hazard, né? O Hazard, cara. Os caras que marcaram aí, fizeram a história aí do hip-hop misturado com metal, com hardcore e tal, cara. A expectativa é a maior possível, né, cara? Ah, e a correria do programa, como é que tá, cara? Ah, meu, correria, imagina, se vocês correm que nem uns doidos pro liquidificador, imagina a gente aqui, né, cara? Não, vocês estão de parabéns, inclusive, sempre que eu tô fazendo, eu tô acompanhando vocês no YouTube, cara. E sou fã do programa de vocês, viu? Nossa, obrigado. Vocês também já pintaram lá na nossa TV Cidade Livre, a galera, a gente passou os programas do Sem Manutenção, né? É, vocês lembram, puta, programa da hora, né? Teu cinco segundos, foi um dos quadros mais adorados lá da galera. Você dá cinco segundos, o nego tem cinco segundos pra falar e não fala nada, mas tudo bem. Meu, tá de parabéns pelo programa. Também pra vocês. E, meu, curte aí, vamos curte aí. Vamos nessa, cara. Vamos lá, então! É, galera, tô aqui no meio da Forca, quer dizer, no meio da galera da banda Forca, é ou não é? É, como é que é essa história aí? Quanto tempo de Forca já? Velho, a banda tem oito anos, foi formada em 2002, é, da formação original mesmo, só eu e o Alan. E gravamos o primeiro disco, é, o Furseyside, em 2005. E aí de lá fizemos vários shows, a banda conseguiu uma apresentação maior na cena, né, com esse primeiro disco. E esse ano a gente lançou o Enuf, uma formação já renovada aí, com o Rodolfo, o Salviato na batera e o novo vocalista, o Ronaldo Coelho, que não tá aqui agora, tá lá em cima no Merchandise lá. Oito anos de puro metal, amor à música, pesada. E fazer o rolê, cara. E pra nós é inexplicável estar tocando aqui, no Arara Caura Rock, com um puta evento, uma puta estrutura. E além disso, a gente tá tocando com uma banda como o Biohizer, cara. Que nós desde o moleque, andava de skate e já ouvia os caras. Então hoje tá tocando no mesmo palco com os caras, sei lá, uma satisfação enorme. Foda, é, é, foda. Animal, animal, animal. Mas apresenta a banda aí pra galera. Rodolfo Batera, Alan Guitarra. É, sobrou eu, Pastor Guitarra. Sobrou você, negócio tem eu, né, caralho? Ricardo Baixo. O Mais Space é www.maispace.com.br Forca Metal. É, mas a galera que digitar Forca com K no Orkut, cara, já cai tudo. Cai Fotolog, Facebook, Twitter, todas essas porra aí que uma galera centralizada a banda tem, velho. É só botar lá no Google o que você acha. Forca com K, Metal. É foda. Vamos lá. Mais um Araraquara Rock. Mais uma vez o liquidificador tá aqui marcando presença com a nossa amiga Mandy. Amandinha aí que ajeitou o nosso lado da imprensa. E aí, Amanda, como é que tá essa expectativa aí pra essa última noite de Araraquara Rock? Pois é, cara, olha, três dias assim de muito rock'n'roll, muita correria, muito trabalho. A gente tá assim com uma sensação de realmente trabalho bem feito. Ontem a gente teve, assim, recorde de público mesmo, assim, de todas as edições. A gente já tá na nona edição. Então, assim, a expectativa hoje, assim, é de muito público. Pô, a banda internacional, o Biohazard, vai fazer só dois shows no Brasil, né? Então, um desses shows é nosso. Putz, é uma puta honra. A banda Nova Yorkina vai pôr a casa abaixo. Certeza que muita gente vai vir, muitas excursões. Então, a gente tá com uma expectativa, assim, a melhor possível. Isso aí, não pode parar, né? O rock'n'roll tem que manter vivo. Nunca. Muito legal vocês estarem aqui cobrindo também, a gente agradece muito, viu? Maravilha. Bom, a gente tá onde pedirem pra gente estar, então, cá estamos em Araraquara. Mais um Araraquara Rock, é a nona edição, né? Nona edição já. Olha só, nove, hein? Como é que será que vai ser o dez? Vamos ver, vamos ver. Vamos esperar, vamos esperar. Vamos falar com o povo que tá aqui, né? O povo que... O povo bonito. Oi, tudo bom? Como é que vocês vão? Beleza? Tudo bem? Fala oi pro menino. Fala oi pra mim. Oi, tudo bem? Qual a sua graça? Ah, que isso. Uau, nossa. Ah, eu tenho vergonha. É, você e todas as suas amigas que estavam aqui foram embora e te deixaram sozinhas. Muito bem, suas amigas são muito legais. Elas também são legais, sim. Tudo bem. Você tá gostando aí do evento? Muito, tá massa, hein? Você veio ontem? Foda. Ontem eu vim. O Jorge estava foda pra caramba. Gritou horrores com a Angra? Tô até sem voz. Vai o hazard hoje, viu? Nossa, tá do c******, hein? Vai ter que gritar mais. Com certeza. Amanhã eu não falo mais nada. Amanhã é segunda-feira, não tem que fazer nada. Ah, amanhã é amanhã, então já era. É isso aí. Final de Copa do Mundo, ninguém mais trabalha nesse país. Vamos dar um olê e deixar a nossa amiga aqui sossegada procurar as amigas que fugiram. É.